E aí galera, beleza? Sou o Inside Pico. Hoje eu vou falar um pouco nesse tutorial sobre os timbres aqui do Massive, principalmente essa parte aqui do LFO, para você trabalhar com uma nota só, uma nota bem longa, e conseguir fazer variações de timbres e notas, sem fazer isso no desenho do mid ali, fazer apenas no próprio Massive aqui. Então já tem um timbre aqui que eu nomeei Zed Bass, um timbre bem legal, depois eu vou disponibilizar aí o link aqui embaixo na descrição para o preset pronto. É só baixar e ir abrindo o Massive. Lembrando que tem que ser o Massive 1.3, senão ele não vai abrir o preset. Deixa eu desenhar uma nota aqui. Então o timbre normal, uma nota longa ali. Então o segredo disso está todo aqui. E é legal utilizar esse filtro Scream, ele dá um efeito bem legal. Então eu vou pegar aqui e selecionar o LFO 5, transformar ele em Performer. Esse aqui é o Fade, vai ser uma dessas duas ondas. Só vou alterar aqui, colocar 1 por 4 o tempo, e aí deixa eu, vou dar play aqui, ah, primeiro vou linkar esse aqui no Kutof. Vou linkar aqui no Scream também. Vou colocar um pouco na ressonância do filtro. Já deu para perceber mais ou menos o que acontece, né? Você pode clicar aqui em Load Curve, para você desenhar do jeito que você quiser aqui. Ou, tem essa opção aqui que é Random. Eu tenho, tem vezes que eu perco um tempo aqui desenhando, fazendo a linha 16 batidas aqui. Mas quando eu estou ali, sem muita criatividade, clico aqui em Random, ele já traz uns desenhos aqui para mim. Vamos dar uma ouvida para ver como fica. Vou fazer uma bateria rápida aqui, só para a gente ter uma ideia. Vou fazer só o Kiki, o sidechain aqui, rapidão. E aí E aí Então, esse vai ser o SideShare. Aqui vai ser o Kick. Aí vocês podem usar o compressor de preferência, eu uso do próprio Ableton, vou fazer o SideShare aqui, bem simples e rápido de fazer ele. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Então é basicamente isso, o segredo todo está aqui no filtro. Você escolhe no filtro Scream e você linka essa opção de LFO no modo Performer, no Cutoff, no Scream, na ressonância aqui. E aí a dosagem vai a gosto aqui. Espero que tenha tirado algumas dúvidas aí. Quem ficou com dúvida pode adicionar lá no facebook.com barra InsidePico Live ou manda um e-mail InsidePico arroba gmail.com. Eu vou deixar todos esses links aí embaixo na descrição também, junto com o preset desse timbre aqui do Zed. beleza? Valeu aí galera, até a próxima.